O jornal Novaya Gazeta, dirigido pelo vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Dmitry Muratov, anunciou nesta segunda-feira o fechamento temporário, devido às advertências do órgão regulador de comunicação da Rússia. A chefe de imprensa do veículo, Nadezda Prusenkova, disse que receberam duas advertências e seria melhor fecharem, já que se recebessem uma terceira, poderiam perder a licença. Muratov, que foi reeleito como diretor da publicação em novembro do ano passado e considerado patriarca da imprensa livre na Rússia, foi eleito Nobel da Paz no ano passado, junto com a filipina Maria Ressa, também jornalista. As autoridades russas fecharam nas últimas semanas dois dos veículos mais críticos ao Kremlin, a emissora de rádio Eco de Moscou e a de televisão DOSD.